Camila com novas indiretas pela Lauren Ariana Fucking Grande expondo Cameron Um ano de atos do Fifth Harmony Restaurante Girafas expondo Cameron Isso e muito mais agora no Plantão Fuckings Atatão Gente seguinte, mais um Plantão Sapatão no ar E eu já quero começar esse plantão Mostrando essa foto da Lauren maravilhosa Que ela postou aí no Instagram Pra fazer a gente sofrer E já dizer que deve ser muito difícil A Luiz, eu sou hater da Lauren Nossa, como deve ser difícil pra você Acordar todos os dias e ser hater da Lauren Não é mesmo? Porque assim, vamos listar aqui, né? Não pode dizer que ela não tem talento Porque ela tem uma voz maravilhosa Nos agudos, ela consta lá em cima Não pode dizer que ela é feia Infelizmente, é uma coisa que você não pode dizer E Lauren Horag é feia Aonde, querido? Não é? Eu acho que até as pregas dos cursos dela É bonito Não pode dizer que ela trata mal os fãs Não é mesmo? Porque a Lauren é uma fada com os fãs E eu posso provar Aí sempre tem um que diz Não, ela já deu esporro em fã no Twitter Deu patada em fã no Twitter Querido, deixa eu contar uma coisa aqui pra você Se sua fãs finge demência, né? Com as pessoas ali, perdendo a vida dela Finge demência, né? Não fala nada O problema não é meu Mas a Lauren tem todo o direito de expor as pocas e tudo De falar que não, querido Aqui vocês não se criam Vá tomar no cu Gente, falando em Lauren Já vou falar aqui, ó Um ano de atos das meninas da Fifth Harmony E sério, desde o primeiro mês que as meninas entraram em pausa Né? Sempre tem alguém que me pergunta Ai, elas sumiram, não é? Ai, o que é que elas estão fazendo? Que elas sumiram? Ninguém mais lembra das meninas Eu olho assim É mesmo, filho da... É mesmo, querido Sumiram, né? Porque assim, atualmente, né? Vamos botar aqui as cartas na mesa A Lauren mesmo tá aí, né? Divulgando o single dela nas rádios Inclusive, já tá até no top, né? 25 das rádios pop adultas Porque aqui não Criança não Infantil não Tá? Aqui o negócio adulto mesmo O pop adulto ali Junto com as grandes divas Tá? E assim, não tem muita tag no tweet Não tem muito negócio assim Porque é um negócio do infantil mesmo Que às vezes falta Mas tudo bem A Lauren é talento puro É carisma puro E eu tenho como provar Daí vem a energômena falar da Normani Ai, mas a Normani tá fazendo o que? É aquela sem talento E eu fico Aqui não! Aqui você não se cria Vai dizer que a Normani não tem talento É uma pessoa demente Essa pessoa, minha filha Votou em Bolsonaro Tá a dizer que a Normani Não é verdade? Não tem talento Essa pessoa não gira na cabeça Não gira muito bem A Normani tá aí, né? Em tour com a Ariana fucking Grandy A Normani tá aí Entre os artistas mais ouvidos 50 Das 50 músicas mais ouvidas no mundo No Spotify Tá lá, vem Sweet Stranger Não é mesmo? A Normani lançou um clipe conceitual Maravilhoso pra Waves Já fez a apresentação de Waves também Maravilhoso Quer dizer, gente? Eu olho pra Normani Eu olho pra ela e digo Artista Artista completo Artista sem igual Então assim Pra você, não é mesmo? Fica realmente difícil entender O conceito da Normani Então eu realmente não tenho como te ajudar Não sei o que Você morra mesmo, tá? Você morre Que você reencarnar Você nascer de novo Talvez você nasça, né? Um pouquinho superior Pra entender aí A grandiosidade de Normani Inclusive, gente Pelo amor de Deus, né? Falando aqui de Um ano de Atch-Five Harmony Normani maravilhosa Mostrando aí Como ela é agradecida Enfim De rainha, né, gente? Rainha é outro nível E aí até na Nos shows, né? Que ela tá fazendo Ela tá cantando aí Músicas da Fifth Harmony também Fazendo covers De Rihanna Inclusive Ela tá uma patada Num hate ridículo Que pergunta Ai, por que ela tá cantando Rihanna? E aí a Normani respondeu Porque eu posso Querido Vai tomar no cu Eu acho isso muito bonitinho É algo que eu comentava sempre aqui Sobre os meninos da One Direction De que cada um deles Mesmo na carreira solo E fazendo as coisas solos Nos shows Cantam alguma música Da One Direction Então mostra como eles, né? São agradecidos Por ter estado na banda E a Normani, né? Agora mostrando como ela Também foi agradecida Por estar na Fifth Harmony Como ela ainda lembra Com carinho Dessa época Enfim Normani rainha, né, gente? E Eu vou botar o vídeo Pra vocês verem Ela cantando Fifth Harmony E em seguida Eu boto o vídeo Ela cantando waves Também Que é mais Ai, gente Vamos ouvir Ó Eu sei a cada grafia You come Me chama Nossa E passei sua dançarina Querida Música E olha, a Lauren tá aí, né, divulgando os singles dela, lançando as músicas dela, né, lançando, assim, as verdades dela, né, eu tô amando também a Lauren fazendo as coisas dela, porque a gente vê que é algo dela mesmo, né, ela faz só solo, solo, e tá maravilhosa, e a Diana tá aí em estúdio gravando coisinhas novas para a gente, então, gente, estão trabalhando, E eu falei, né, da Normana que tá em tour com a Ariana Grande, e a Ariana Grande que está em tour e expondo o que, amor? O que a gente bem sabe, né, gente, que a Ariana Grande, ela tá ali, ó, concombinada, né, tanto de um lado, né, da Lauren, quanto da Camila, talvez, né, eu ouso dizer que ela é até o leve trás, né, ela passa um negócio assim pra, a Lauren passa um negócio pra ela, ela passa pra Camila, eu vi ela passa pra Lauren, E ela fica nessa putaria, nesse lenga-lenga, e eu posso provar, porque ela está botando um eclipse no show dela, botando eclipse, cantando aí a música, mostrando ali que Cameron é real, porque o eclipse é real, a Luiz, pipipipopopó, não tem nada a ver, é só um eclipse, aqui não, criocanazes, porque quem shippa a Cameron sabe que uma é a lua e a outra é o sol, e na hora do eclipse é a hora que elas estão acasalando, Então, assim, a própria da Ariana Grande sabe disso, colocou o negócio lá, então, aqui vocês, não sei o que, você não veio me dizer isso pra mim, tá bom, querido? Gente, se você chegou até aqui, você já deveria ter sido inscrito no canal, a Luiz, eu já sou inscrito, mas você já curtiu o vídeo? Você já comentou aí no vídeo, seu filho da puta? Você não comentou, querido, então comenta qualquer merda, né? A Luiz, merda, eu pensei em tá, eu pensei em método, então comenta aí essa merda, querido, ou então, a Luiz, eu quero falar coisas boas pra você, então comenta aí, Lauren fucking her egg, Normani, Camila fucking cabelo, que a gente já sabe. Então, gente, se você curte bastante o Plantão Sapatão, já grava, vou ser assistindo, posta no seu stories, me marca, que eu vou repostar. E uma pessoa que tava sumidinha aí das redes sociais, mas chegou aí já pra dizer, ó, gente, eu estou sumida, mas é porque estou gravando, estou escrevendo e estou fazendo as minhas músicas, para o CC2, que é a Camila fucking cabelo, já estou esperando. Camila, me traz, Camila, pelo amor de Deus, conteúdo, querida, me traz coisinhas para poder comentar, eu estou sedento. Porque daqui a pouco a Camila vai começar a fazer o quê? Soltar frases, como ela fez no primeiro álbum, soltava umas frases, soltava uns negocinhos, depois que a gente veio saber que era música. Então começa, Camila, pelo amor de Deus, começa a curtir aí, indiretinhas pra Lauren, começa a curtir aí, começa a curtir aí, começa a curtir aí, partes das músicas que a gente sabe que vai ser pra Lauren, Camila, pelo amor de Deus, eu estou sedento, Camila, eu nunca serei, eu nunca serei o mesmo. I'll never be the same. E falando em Camila, gente, fizeram, eu não sei quem fez, pá, de mim, que eu nem vi direito, mas eu vi que a pessoa me comentou, Ah, Luiz, veja isso aqui, que fizeram umas montagens, né, de Camila em capas de filmes, através aí da roupa, da vestimenta que a Camila usa. Aí nesse bolo doido nós temos Gilmanji, né, de Camila aí com aquele chapeuzinho ali, não é verdade? Também nós temos, né, Snow White, que é a Camila, ó, pegando a maçã, a própria Branca de Neve. Nós temos também Juraxi Park, que é a Camila Aventureira, a Camila que gosta aí de cavar um fosso. E nós temos a Camila Cinderela também. Faltou o quê? Camila Globo Rural, Camila Siga Bem Caminhoneiros, Camila Peribino, não é mesmo? Porque a gente sabe que ela é uma caminhoneira. E, gente, esses dias foram o dia do fã, né, e aí o Girafas, né, um restaurante aqui do Brasil, eu tava lá postando coisas, ah, quem você levaria pra um jantar e tudo mais. Eu coloquei que eu levaria Camila e Lauren, afinal de contas, né, enquanto eu servia a comida, eu ficava, ó, só de butuca pra saber qual era o assunto pra depois fazer um vídeo. Não é verdade? Vim aqui fazer um vídeo que eu não sou idiota. Eu ia expor o que eu estivesse ouvindo. E aí o Girafas me respondeu, né, respondeu mostrando que conhece Cameron, que shippa Cameron, que não tem como não shippar. E até disse aí que poderia fazer uma sobremesa com o nome delas, e eu já estou aqui esperando pra poder ir nesse restaurante, pra poder comer uma sobremesa com o nome de Cameron. Marcar e ajudo aqui, queridas. Vocês estão fazendo mais pela economia deste país do que o nosso presidente. Tá me entendendo, queridas? Muito obrigada pelo mimo. Porque se os girafas fizessem uma sobremesa com o nome de Cameron, toda a população sensata iria querer comer e iria movimentar essa economia. Quer dizer, girafas, vocês não fazem mais que a obrigação de vocês. Mas agora a gente quer saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A Luiz, eu estou amando, né, ver aí a Lauren Herag pelos lugares. A Luiz, eu acho que a Ariana está de fato colocando mais fogo neste parquinho. A Luiz, eu amo a Norman e eu posso provar. A Luiz, eu estou ansiosa pelo Camila Cabello 2. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou. Já vou.